E do ano passado, sobretudo, para cá, houve um movimento espontâneo. Não fui eu, não fui o fulano, o ciclano, o beltrano. Mas eu acho que várias pessoas ao mesmo tempo, não uma pessoa só, mas várias pessoas, suscitadas pelo Espírito Santo, por Nossa Senhora, certamente, mas várias pessoas começaram a falar da devoção. E aí o que aconteceu? Muita gente começou a rezar, muita gente começou a alcançar muitas graças. E aí quem vai alcançando graça vai conhecendo, vai ensinando o outro. E aí aconteceu aquilo que a irmã Matilde havia dito. Quando Nossa Senhora quiser, ela vai juntar lugares, ela vai juntar pessoas, ela vai organizar as coisas. Professor, apareceu agora o Simbres, também ficou anos em silêncio e voltou agora junto. Tem mensagens parecidas das duas. Até brinca com o fundo, irmã Mala, irmã Adélia, eu confundo, são duas freirinhas santas que eram videntes, muito humildes, tiveram dificuldade de entrar no mosteiro. É bem parecida a história delas. Tem uma mensagem na época, são meio contemporâneas, Simbres é 36, quer dizer, bem contemporânea. As duas tinham preocupação com o comunismo no Brasil naquela época, então as duas têm mensagens fortes do comunismo. As duas ficaram anos sem aparecer e voltaram nesse momento. E não só Simbres, como também a gente teve aqui o Lucas Gelasio, que eu acho que você conhece, porque eles até estiveram juntos em Jundiaí, no dia 15. E surge agora o Padre Oliveira com mensagens, e na mensagem talvez a que tenha sido mais forte das que eu achei dele, as últimas, que é a do choro das mães, aquelas mães, às vezes você viu das mães com bebês no colo e todos deformados. E aí, quando está no pior quadro, ela fala, até tem aqui escrito, ela fala, de repente o Padre viu a imagem da Virgem Maria pairando acima de todas as mães. Ela estava com o menino de Jesus nos braços e ambos choravam. As lágrimas deles caíam como uma chuva brilhante sobre essas mães. Então o sonho terminou. Na hora, eu me lembrei de Nossa Senhora das Lágrimas, mas aí depois o Gelasio conversou com o Padre Oliveira e ele falou categoricamente que após um período de discernimento, o Padre Oliveira concluiu que queria destacar, que o que devia ser feito era destacar a presença de Nossa Senhora das Lágrimas e do menino de Jesus junto às mães. Quer dizer, foi revelado para ele que aquela lá era realmente Nossa Senhora das Lágrimas. Nessa época, ela volta, não só por uma vontade humana, mas até em profecias, ela surge com força agora, junto com o símbolo. Eu vejo isso como uma questão espiritual de que as coisas vão se confirmando, na verdade. E aí, isso eu acho bastante interessante, como que isso vai ligando. Então, eu tenho por mim que é um tempo favorável que a gente vive e que, de fato, Nossa Senhora está levantando essa devoção como um socorro para nós brasileiros nesse tempo. Sim.